Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um tapete, tanto tapete que eu faço, fazer almofada hoje, não vou fazer tapete, almofada que vai usar quadradinhos de 10 por 10, vai ser nove quadradinhos de uma cor inteira assim, pode ser qualquer cor inteira que quiser fazer o meio, e daí nove tudo colorido, um de cada cor assim, daí eu vou riscar o meio dele, vou mostrar aqui, ó, daí eu coloco direito com direito, e sempre vou riscar na parte colorida, que isso aqui depois vai ser cortado, a cor inteira não vai ser cortado ali, aquele, então, sempre aqui no colorido, daí é um X assim que faz, daí eu vou costurar toda a volta dele, costurar bem certinho a volta, pra ficar bem quadradinho, é um pé de máquina, e aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui a gente vai separar os dois aqui para não cortar junto e tem que cortar bem no risco da caneta vou fazer uma marquinha aqui melhor com a tesoura vou cortar bem no risco aqui vai encostar na costura ali só que não pode cortar a costura a gente vai abrir aqui se ficar um pouquinho puxadinho assim a gente dá um piquezinho isso aqui que é bom para cortar uma tesourinha a gente tem que cortar assim ele corta bem certinho aqui ele vai abrir bem assim e aí vai dar nove quadrinhos desse depois a gente vai aqui já tem três prontos quatro daí só falta fazer esses daqui cinco quadrinhos então já tá arriscado tudo agora vou fazer igual fiz aquele ali e aí e aí e aí e aí aqui agora vou costurar uma faixinha de três centímetros que é da mesma cor aqui ó todos meios assim e tudo depois daí eu vou eu vou colocar um até aqui do lado eu vou colocar uma comprida daí é assim assim ó daqui nos meios e depois eu vou fazer dos lados assim também tudo três centímetros essa faixinha não importa o lugar que coloca porque ele é tudo colorido e daí não vai repetir a cor aqui eu sempre deixo sobrando um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo também e aí 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 eu vou tirar essas duas costuras para dentro assim ó da faixinha ele fica bem redinho que agora eu vou costurar uma faixa aqui ó emendando uma outra três faixas daí depois vou fazer faixa toda a volta dele depois eu tenho que passar também essas outras faixinhas que eu colocar aqui no meio aqui também eu deixo sobrando um pouquinho ali que é melhor cortar do que faltar e aí e aí e aí e aí Agora eu vou costurar essa faixinha também toda a volta dele. Primeiro eu faço os dois lados, depois em cima e embaixo. Agora eu costurei aqui, agora eu vou costurar esse para depois os de cima e os de baixo. Eu vou colocar um forro nesse aqui, para não ficar aparecendo essas costuras, vou colocar só um forrinho que vai ficar por dentro isso aqui. É 45 por 45, cortei um pouco maior. Daí aqui eu vou contornar só esses quadrinhos assim, para depois passar uma costura em toda a volta e cortar. Daí a parte de trás vai ser só com esse tecido aqui, só que na frente para esconder aquelas costuras ali. Daí aqui eu vou só contornar esses quadrinhos. Tem que ser a mesma cor do fio, a cor do tecido ali para ficar bonito. E aí 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 Agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Eu vou fazer uma costura em toda a volta dele, para depois fazer uma costura em toda a volta. E aí Eu vou cortar essas partes que ficou aqui em toda a volta. Eu vou fazer um babadinho aqui em toda a volta dele. E aí Daí é oito centímetros essa faixa aqui que eu vou dobrar no meio daícinha. E aqui onde a gente vai começar, dá para dobrar assim. Vou começar mais aqui no meio daícinha. Vou começar mais aqui no meio, porque daí... Ó, daí aqui eu vou fazer ela virada para dentro assim, ó. Só depois que eu ponho o forro que ela vai ficar do lado certo. Eu não vou começar bem no canto. Eu vou começar mais aqui no meio, assim. Daí agora eu vou fazer uma preguinha, assim. Essa tem oito centímetros e está com três metros aqui. Daí se eu ver que não dá que chega, eu paro um pouquinho antes e emendo um pedaço da faixa. É para dar, com três metros e sobrar ainda. Vamos ver. Que depende do tamanho das pregas aqui. Deixar bem certinho no meio aqui, para não ficar nenhuma ponta sem costurar. Deixar bem certinho no meio daícinha no meio daícinha no meio daícinha no meio daícinha. Aqui no final eu vou dobrar o tecido igual eu dobrei no começo, ali, para dentro, ali, para ficar um acabamento. Daí aqui eu encosto aqui, ó, faço a preguinha ali. Aqui agora para fazer a parte de trás da almofada vai ser aquela almofada de envelope, que não vai zíper. Daí eu cortei 33 por 45, duas partes, ó, de 33 de altura, que vai a barrinha aqui ainda e aqui também, por 45. Do lado também vai sobrar um pouquinho. E agora aqui eu vou fazer a barra. Deixa eu marcado bem. Ó, a barra dobra uma vez, sim, um centímetro e mais um outro. Ó, agora vou costurar aqui na almofada. Então, ó, direito com direito aqui. Aqui também, ó, direito com direito. Daí aqui eu vou pôr tudo ao alfinete, que eu vou fazer uma costura de toda volta. Aqui vai sobrar um pouquinho que eu vou cortar só depois de tudo costurado. Então, daí aqui vai ser, eu tô achando até que vai ficar, deixa eu ver aqui, muito por esse envelope aqui. Pra conseguir pôr a almofada, acho que eu vou ter que diminuir o pouco. Ó, eu vou tirar 7 centímetros de uma parte só, a outra eu vou deixar inteira. Eu vou medir quanto que vai sobrar ali, depois que eu cortar os 7 centímetros. Não pode ser os dois iguais, assim, porque senão a gente não consegue colocar a almofada ali. Ó, vai sobrar 25, mano, 25. Vou cortar essa parte aqui fora. Então, um fica com 33 e o outro com 25. E ainda fica bem fechadinho, assim. É que eu não gosto de deixar muito pouco aqui, que eu não gosto que fica, assim, meio abrindo, assim, quando tá a almofada ali. Primeiro eu vou colocar isso aqui. Ó, então agora eu vou colocar, ó, as costuras, as barrinhas, tem que lembrar que tem que ficar as duas aqui, do mesmo lado. Então, daí aqui eu já vou colocar os alfinetes aqui. E daí, aqui, onde é a costura aqui, aqui, ó, a gente reforça a costura com retrocesso, daí. Pra quando a gente for colocar a almofada, não ficar descosturando aqui. Nessas duas partes aqui. Ah, outra coisa aqui no cantinho, ó. Ó, eu fiz meio arredondado pra fazer o bico, mas a gente não corta esse canto. Isso aqui vai ser costurado o tecido até no cantinho, ali, ó. Que daí não fica arredondo as pontas. Se cortar, vai ficar arredondado, daí. Tem desse lado aqui que vai sobrar um pouquinho, que eu vou cortar depois de costurado. Ó, agora que eu coloquei todos os alfinetes, eu vou cortar essa parte que sobrou aqui. Que fica melhor pra costurar, tá? E aí, aqui, ó, a gente vai dobrar assim, pra ver se deu certo, ó, essa costurinha aqui com esse. E a outra aqui com esse ali. Ó, só vou costurar. Toda a volta daí, fechar toda a volta. Ó, passei o overlock toda a volta. Agora, eu vou virar ele. Agora, tem que acertar bem os cantinhos aqui com uma tesoura. Ó, agora eu fiz uma almofadinha aqui com o mesmo tamanho, ó. 45 por 45. Vou ajeitar bem. Vou mandar um beijo e um abraço aqui pra duas inscritas. É Isaura de Belo Horizonte e Socorro de Jesus do Rio de Janeiro. Um beijo e um abraço pra vocês, pra todos os inscritos. Que Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!